Tem um negócio branco ali, mãe. Mãe, mãe, olha, por favor, mãe. Por favor, mãe. Aqui, mãe. Tem um negócio branco. Meu Deus, mãe, o que é isso? Mãe, mãe! Mãe! Mãe, me ajuda! Olá, galerinha. Eu sou a Lohan Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal. Gente, eu tô aqui novamente na casa abandonada pra gravar um vídeo que vocês gostam muito, que é Não Fale com a Siri às 3 horas da manhã. Agora são 3 e 4. E pra quem viu os outros vídeos, sabe que eu tô aqui porque a Siri falou que tinha alguma coisa enterrada em algum lugar da casa, gente. Então a gente tá aqui novamente. Eu tô com a minha mãe pra gente descobrir o que tem aqui e se tem alguma coisa enterrada. Diz oi aí, mãe. Olá, galerinha. Gente, já deixa o like se você quiser que a gente volte aqui de novo. Se inscreva aqui no canal, me segue nas minhas redes sociais quando tá aparecendo do bem aqui na tela. E bora começar esse vídeo. Eu começo... Ai, mãe, que susto! Quando eu ia falar, cruz credo. Olha esse lugar, olha o clima. Gente, aquela árvore ali, não tem nada a dizer. Pra quem viu os outros vídeos, sabe o que aconteceu nessa árvore aí. E se você quiser descobrir o que aconteceu, você vai ter que ver os outros vídeos, gente. E bora começar, gente. Começa fazendo perguntas, tipo, mó básicas pra Siri. Vamos começar. Siri, o que você está fazendo agora? Não sei o que você quer dizer com começar. Siri, o... Olha... Você dizia... Três horas da manhã esse barulho? É alguém de moto, né, mãe? Quem anda de moto essa hora? Ué, mãe? Alguém que tá... Caramba, vocês ouviram o barulho do gato? Parou já, gente. Siri, o que você está fazendo agora? Estou no trabalho. Meu turno termina dentro de 614.978 anos. Olha, assim, estão explorando a Siri, né, gente? É muito tempo mesmo. Estão explorando ela. Sinto muito de informar, né, amiguinha? Siri, você sentiu minha falta? Certo. Eu não fiz uma pergunta, né, amiga, coleguinha? Siri, você lembra desse lugar? Aqui está o que eu encontrei. Pessoal, agora vamos apelar. Já que ela não sabe de nada, vamos tentar voltar no assunto da casa pra ver se ela fala o que que estava enterrado ou onde a gente tem que procurar. Então, bora voltar naquele assunto, gente. Siri, vamos voltar àquele assunto? Eu não lembro. Como já esperado, né, óbvio que ela não vai lembrar, né, gente? Ela só está mudando de assunto. Ela nunca sabe de nada. Quando a gente vai começar a falar alguma coisa com ela, ela fala Hum, eu não me lembro. Sempre é assim, gente. A vó me perguntar... O que tinha enterrado? Siri, da última vez você falou que tinha alguma coisa enterrado aqui na casa da minha avó. Sim, e é de extrema importância. Como assim? Mãe, de extrema importância? O que que deve ter aqui? Será que, sei lá, alguma coisa importante? Alguma... Sei lá, mãe, alguma coisa. Você não sabe de nada, mãe? Tipo, sei lá, seu pai nunca falou nada disso, de alguma coisa enterrada aqui? Bom, Rony, aqui, que eu saiba, morreu alguém, enterraram alguém aqui. Entendeu? E como é que você mora? Acho que foi no ano. No passado, isso bem no passado, Rony. E como é que você mora, morava aqui? Não, mas foi tudo aterrado. Olha a moto, olha a moto, Rony, olha o barulho. Por que que tem gente falando de moto a essa hora? Ah, mãe, isso é perigoso. Muito. Parou já. Gente, mas se tinha alguém aqui, como é que você conseguia ficar aqui, mãe? O Rony, o terreno, ele foi aterrado. Entendeu? Isso é lendas, assim, não foi nada comprovado. Entendeu? E quem te contou isso? Foi o meu avô? Não, foram as pessoas que moraram aqui, umas até morreu já. Mãe! Caramba, gente, olha aqui. Eu fiquei toda arrepiada. Eu também, eu tenho medo. Mãe, olha... Gente, eu tenho medo de verdade. Mano, mãe, como é que... Se fosse eu, eu não já estaria aqui há muito tempo. De verdade, gente. Tem alguém gritando. Parou de moto, agora gritando. Será que tá acontecendo alguma coisa lá fora, gente? Não sei, Rony. Vamos, Rony, vamos. Gente... Ah, já sei, já sei. Siri, me fala logo que tá enterrado aqui, de verdade. Eu tô com muito medo. Vem falar, gente. O medo faz parte, mas você vai ter que descobrir. Mãe, Rony, eu não quero descobrir isso. Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer com a gente? Será que é perigoso, mãe? O medo, Rony. Vamos lá pra frente da casa, mãe. Vamos lá pra frente da casa. Não, já sei. Vamos mais pra trás. Vamos mais pra trás. Rony, cuidado. Não, mãe. Aqui não tem nada. Vamos passar daqui. Tem um fio solto aqui, gente. Mãe, será que a gente tá correndo algum perigo em fazer isso? Eu acho que estamos... Será que é perigoso? Eu tô com muito medo. Tô com muito medo. Ciri, tem algum risco em a gente fazer isso? Sempre há riscos, mas você que escolhe. Ela falou que é a gente que escolhe. Então, melhor a gente parar. Não, mas tudo tem um risco. Gente, olha, olha. Como assim, gente? Olha a moto. Ó. Pois é. Eu acho que a moto é essa. Mãe, eu acho que eu sei alguma coisa. Onde é que pode estar? Lembra no vídeo que a gente gravou que tinha um monte de marcação na parede que parecia pichação? Rony, mas é melhor a gente não ir, né? Mãe, claro que a gente tem que saber o que tava aqui. Você morou aqui por quantos anos da sua vida? A gente tem que saber o que tá ali. Rony, eu tenho muito medo, filha. Olha, ali, ó. Ali tem uma bola já. Olha ali, gente. Olha. Cuidado, Rony. Passa, mãe. Cuidado. Vai devagar. Cuidado aqui, ó. Tu tá cheio de negócio, gente. Vai devagar, vai devagar. Meu Deus. Aqui tem uma marcação já. Olha, gente. Mas será que é essa a marcação? Não, mãe. Aqui não tem o que cavar. Aqui é chão duro. Mas pra lá... Não é possível. Pra cá, sim. Tem um monte de terrinha, gente. Vamos ver, gente. Ó, aqui tem outra. Tem um monte de coisa simbolizando. Olha aqui, mãe. Tem essa aqui. Olha. Aqui. Você tava no outro vídeo, lembra? Gente, um capacete. Eu acho que tá ali, mãe. Será? No negócio do capacete. Mãe, tem que ser. Tem mais marcação aqui, gente. Rony, eu tô ficando com medo. Mãe, aqui tem terra. Gente, será que a gente deve cavar pra ver o que tem? Melhor não, Rony. Mãe, mas e se tiver alguma coisa importante? Já sei, mãe. Vai lá na casa abandonada e pega alguma coisa pra gente cavar. Vai lá na casa abandonada do meu avô. Gente, será que tem alguma coisa importante aqui? Sei lá, tipo, alguma coisa da família que ninguém nunca viu? Vai lá, mãe, pegar o negócio. Na verdade, eu vou com você, porque eu não vou ficar sozinha aqui, não, mãe. Calma, amor, Rony. Calma. Mãe, se tiver alguma coisa aqui que... Sei lá, mãe, que... Mãe, eu não sei. Não, a gente não ia. A gente tem que ir, mas a gente já tá aqui. A gente já fez tudo. Na verdade, mãe. Não é isso. Calma. Mãe, mas será que vai ter alguma coisa pra gente cavar aqui? Claro que tem, Lohony. Sua avó trabalha com obra. Vai devagar. Vai devagar. Por quê, mãe? Que... Caraca, tem muita coisa aí, Lohony. Vê? Isso aqui pode, mãe? Claro, só uma enxada. Dá pra... Então vamos lá, gente. Vai, Lohony. Eu tô com medo, Lohony. Isso aqui é pesado, mãe. Vamos parar, Lohony. Como é que eu vou cavar um negócio com isso aqui? Galerinha, eu não vou conseguir. Gente... Ai, tá um negócio aqui me esquecendo. Eu não vou conseguir. Gente, se vocês querem que a gente cava isso, deixa o like, gente. Porque como é que a gente vai fazer isso sem o like? A gente precisa que vocês nos ajudem. Comenta aqui embaixo também pra dar força pra gente. E agora bora lá, gente. Deixa like. Muito like, gente. Porra, Lohony, eu tô com medo. Mãe, isso aqui é pesado. Gente, o que será que vai ter lá? Passa, mãe. Vai devagar, Lohony. Mãe, eu tô curiosa. Cuidado com esse chato, não sei. Devagar. Eu vou botar o telefone no bolso. Ó, gente, já são 3h21 da manhã. Ai. Como é que vai fazer com isso aqui, mãe? Dá aqui o telefone, Lohony. Aqui. Gente, vamos aqui onde tá o capacete, olha. Aqui, ó. Vai com cuidado, Lohony. Como é que eu faço isso aqui, mãe? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Será que essa é a marcação? Eu não sei, mãe. Não tá saindo nada aqui. Ai, mãe, isso aqui é muito pesado. Não tá saindo nada, mãe. Cuidado, devagar. Lohony. Lohony, melhor a gente parar com isso. Mãe, te parar o quê? Mãe, será que tem alguma coisa aqui mesmo? Ou será que é só enganação, mãe? Acho que não tem nada aí não, Lohony. A gente vai ter que ficar cavando aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. A gente não vai sair daqui nunca. Lohony, para, para, filho. Gente, vocês não estão entendendo que tudo isso aqui é pesado pra poder fazer isso. Ainda mais eu que não sei fazer um negócio desse. Para, Lohony. Mãe, não. Agora a gente tem que continuar, mãe. A gente tem que ver o que tem aqui. Para, Lohony. Tá me dando medo. Mãe, a Siri falou que ia ter alguma coisa. Então vamos ver. Se não tiver, não tem nada. Mas e se tiver alguma coisa, mãe? Para. Eu tenho que continuar. Aiê, mãe! Lohony, o que foi isso? Ai, mãe, tá vendo? Sempre que a gente vai ajudar a fazer alguma coisa, acontece isso. Tô com medo, Lohony. Eu vou prender o cabelo. Para, para, filha. Para, isso tá me dando medo. Não, mãe. Eu quero ver o que tem. Se tiver alguma coisa importante. Não, deixa isso pro outro vídeo. A gente... Eu tô com medo. Mãe, vamos pelo menos tentar cavar mais um pouco pra ver se a gente acha alguma coisa. Só mais um pouco. Tem um negócio branco ali, mãe. Mãe, mãe, olha. Por favor, mãe. Por favor, mãe. Cadê? Aqui, mãe. Cadê? Tem um negócio branco. Meu Deus, mãe. O que é isso? Mãe, o que é isso? O que é isso, minha mãe? Mãe, tem um negócio branco. Ai, meu Deus. Para, para, para. Mãe, a gente já achou alguma coisa. Para. A gente já achou alguma coisa, mãe. Eu tenho que ver o que é isso agora. Cuidado, Rony, com o seu pé. Melhor parar. Mãe, a gente tem que ver o que é aquilo ali. Melhor parar. Ai, mãe, isso aqui é muito duro. Para. Para. Cuidado, a gente não sabe o que vai sair daí. O que deve ser? Mãe, olha aqui, é grande. Mãe, é grande. Mãe, será que é alguma coisa importante? Espera aí. O que é isso, mãe? Ai, meu Deus. Vai devagar, vai devagar, vai devagar, filha. Mãe, é uma... Mãe, mãe, calma. Ai, meu Deus. Mãe, 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 mãe. Rony. Mãe, me ajuda. Rony. Oh, meu Deus. Calma, Rony. Eu te falei. Calma. Calma. Mãe, o que vai acontecer com a gente? A gente tem que fazer alguma coisa, mãe. Calma, eu te falei. A gente vai fazer o que? A gente vai ligar para a polícia. O que a gente vai fazer, mãe? Ai, meu Deus, tem um moço lá dentro. Ai, meu Deus, tem um moço, mãe. Ai, meu Deus. Vamos ligar para a polícia. Gente, então esse foi o vídeo. Deixa like para a gente continuar e ver o que aconteceu ali, gente. Ai, meu Deus, calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Tinha um moço lá dentro, gente. Mãe, salto do dia, eu não volto mais lá. Mãe, claro que você vai ter que voltar para ver o que aconteceu. Eu não volto, eu não posso ver aquilo. Mãe, mãe, os seus pais moram aí. Minha avó e meu vô. Eu vou ligar para o teu pai agora para vir buscar a gente. Por favor, mãe, liga. Gente, esse foi o vídeo. Deixa o seu like e até o próximo vídeo. Beijos. Mãe, tinha um moço lá dentro, mãe. Eu não volto mais lá. Você falou que tinha alguém...